E já me fuma Me fuma Me fuma Me fuma Me fuma Ah, acho que ta errado Ou, ou Opa Será que você não ta perdido ai não com esse carro com a gás ai não? É, eu to mano, é porque eu tava ali trabalhando ali e meu carro estragou lá Carai, você ta indo embora de empilhadeira, vei De empilhadeira Deixa eu ver um pouco pra levantar seu carro ai Tá louco, irmão. Soca essa porra aí, tio. Então, tem alguém lá trabalhando lá agora? Tem alguém trabalhando lá? É não, mano. Ah, então. Pode crer, eu vou lá, vou lá. Falou, é. Caralho, o cara ia embora de empilhadeira, mano. Já que aguentou o que eu vou fazer agora. Deu emprego novo de empilhadeira. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai testar. Ver quanto que o cara ganha. Pra me saber quanto que eu posso cobrar. Pra fazer segurança, essas coisas, velho. Tá ligado? Então, vamos lá. Vamos testar esse negócio aí. Vamos ver se alguém vai me contratar pra me fazer isso também, né, mano? Que a parada tem que ser contratada, né, velho? Tem que ter contrato atual. E eu tô com esse carrinho aqui básico, tá ligado? Que eu fui quem me emprestar. Uma BMW, velho. Quem vai trabalhar de empilhadeira com BMW, mano? Uma parada meio louca. Nossa. Eu dei uma encostadinha aqui. Calma aí. Agora, onde que pega o trampo aqui que vai ser osso? Não é aqui. Eu marquei ali naquela caixa. Será que é ali? Tem uma moto ali. Tem uma moto aqui, pá. Aham. É, eu acho que é aqui. É aqui que pega. Deixa eu só estacionar meu carro em algum lugarzinho. Que massa. E eu vou deixar ficar de dia, que é melhor. Pra poder, no vídeo, ficar um pouco melhor. Demorou? Então, eu já volto com você. Voltando aqui. Eu acho que tá tendo uma briga aqui. Igual entre os caras, hein, mano? Olha lá. Olha lá. Olha lá. O cara vai atirar ele lá de dentro. Olha lá. Olha lá. Ih, agarrou. Agarrou. Olha lá. Ixi. O que que tá dando aqui, mano? O cara tá metendo louco no guardinha, velho. E toma porrada, mano. É isso aí, tio. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Pega ele de novo. Pega ele de novo. Pega ele de novo. Pega ele de novo. Como que ele travou, mano? Ele tá te metendo a porrada aí, ó. Ah, pra mim não tem ninguém, não. Mano, o cara tá te metendo um soco, mano. E toma. Eita, porra. Pra mim, então. Como não? O cara tá te metendo um soco. Ó, toma. E toma na barriga. Caralho. Você tá tomando a sequência aí, tio. O cara tá parecendo o Mike Tyson, mano. Isso aí é louco. Calma aí. Deixa eu tentar tirar o caminhão. Qual caminhão você quer que tira aqui? Ah, tinha que tirar esse aqui, ó. Porque o caminhão que chega pra nós colocar as cargas. Deixa eu tentar tirar esse caminhão daqui. Ô, Psyl. Dá pra frente aí, caralho. Pra nós pular a carga, fica aqui, ó. Como é isso? Não dá pra empurrar, não? Deixa eu ver. Não dá, não dá. Tem... Tem americano no piloto também. Pô, aí quebra, mano. O cara tá tomando tanta porrada ali, mano. O cara já tomou uns 35 socos na cara. Olha isso. Ah, caralho. Vambora aí, ô americano. Caralho, sai daí logo, mano. Ah, ele só fala americano, mano. Não sabe falar. Hey, man. O que você... Ah, acho que agora ele entende. Aqui, you, my brother. Acho que ele não vai entender, não, velho. Como é que a gente vai fazer pra tirar esses caras daqui, mano? Não. Sai daí, irmão. Também, velho. Esse cara não quer trabalhar, não, Psyl. Eu só sei que você já tomou uns 39 porrada na cara aí, velho. Pra mim, não. Pode crer, pode crer. Você deve ter muito treinador já. Você é quanta porrada. Ah. Tá, eu vou tentar aqui, mano. Eu vou começar a trabalhar aqui. Eu vou ver o que vai dar, mano. É porque o caminhão fica ali, ó. Onde que tava. Era pra estar a porta aberta e ficar ali, ó. Mas só que esse caminhão tá na frente. Daí não dá, mano. Pô, aí quebra, né, mano. O caminhão tá na frente, mano. Só subir aqui, velho. Não, não é não. Cada um tem seu caminhão. Cada um vem um caminhão pra você entregar o bagulho. Pode crer, pode crer. Como esse americano tá aqui, o outro que vai ter um pra você entregar, ele vai ficar batendo com os caminhões. O cara tá metendo socão, mano. Ó, e toma mais, velho. Dizer que ele não tá apanhando, não. Mas tá massa aqui, velho. Mas tenta, cara. Calma aí. Eu vou tentar pegar o meu aqui, velho. Calma aí. Deixa eu ver. Onde é que eu vou aqui, mano? Aí, aí. Tá aqui mesmo, né? É, assume o controle? Isso. Depois você pega... Ali, ó. Você vai ali pegar a sua empilhadeira. Deixa eu ver aqui. Mas aí que tá. Cadê? O caminhão vai vir? Como é que é o negócio? Caminhão vai vir, caminhão vai vir. Tá falando que esse hangar já tá sendo utilizado, mano. Ah lá, ó. Viu? Tá aqui, caminhão ali, ó. Ah, calma aí. Vamos dar um jeito de tirar esse caminhão aí. Calma aí, rapidão. Vai lá, vai lá agora. Tá trabalhando certinho. Você tá certinho, vai. Caralho, velho. Que porra é essa, mano? Que que é? Não dá, não dá. Mano, você... Calma aí. Deixa eu tentar pegar pra você aqui a carga. Calma aí. Não, não dá mais, não dá mais. Que não dá, tio. Quando vai lá, fala que eu fui longe demais do... E perdi o ônibus, velho. Não, tá. Dá, não. Sabia. Dá, não. Parece que fica tensa a carga. Eita porra. Tá lá? Não tô... E aí, tá sambando sozinho, mano. Que isso? E quando você acelera, não tem freio. Calma aí, calma aí. Onde que bota isso? Que isso, mano. Deixa eu ver se o cara vai dar o jeito pra nós. Vambora, vambora. Vamos ver se a gente vai conseguir agora essa porra aqui, velho. Que aí, você entalar e quebrou, velho. Anotar o pedido. Tá, tá de boa. Também o bamba, a empilhadeira. Agora cadê a empilha? Agora eu vou pegar aqui a empilhadeira. Calma aí. Deixa eu pegar a empilhadeira aqui. Já saiu os caminhões dali. Vamos pegar. Aí. Caralho, tá mó bugueira, mano. O caminhão tá chegando. Tá, a carga tá marcada. Eu já posso ir lá pegar a carga? Mais rápido possível que ela saia a carga. Mas tá, como assim, mano? O policial ali caiu, né? O motorista chegou. Abre o porta-mala. Ué, tá mandando abrir o porta-mala, mano. Aí quebrou, hein? Pô, o cara mandou vir pra cá, mano. Vambora, vambora. Tá, vou ter que pegar essa caixa aqui, guys. Vambora. Não, vou pegar assim mesmo. Vai lá, caminhãozinho. Não fica doido, não, mano. Fica doido, não. Só quero pegar minha carga. Vai, caralho. Deixa eu pegar minha carga aí. Tá, tá de boa, né, mano? Ó, conseguiu pegar a carga. Tranquilamente. Mano, o que que você quer, cara? O carrinho. Carro doido, carro doido. Virou um touro, touro. Virou um touro, mano. Para. O que que é isso, velho? A carga virou um touro, mano. Para, para. O que que é isso, mano? Eu, hein? O que que é isso, mano? Segura, pião. Segura. Segura. Eita, caralho, velho. Vai para cá, vai para cá, vai para cá. Nossa, mano. O que que é isso, velho? Calma aí, guys. Não era para estar assim, não, mano. O bicho está igual um touro. Se for para aquele lado do tanque, eu já... Calma aí. O pião está solto. Pião, pião, pião. Cuidado do pião. Cuidado do pião, mano. Nossa, mano. Calma aí, calma aí, mano. Calma aí. Deixa o carro sambar um pouquinho ali, mano. Que eu não estou entendendo o que que tem que fazer, não, velho. Vai dar ruim. Vai dar ruim isso aí. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Olha lá. Vai fazer entrega só assim. Ah, que que é isso, mano? Que é isso, velho? Para a sua desgrama. Meu Deus do céu, velho. Que que é isso, cara? Volta aqui, porra. Vai, vai, vai. Deixa eu entrar. Deixa eu entrar de volta. Meu Deus, mano. Deixa eu entrar. Vai quebrar. Vai pegar a água aqui. Parou. Não parou, não, mano. Não quer deixar eu entrar. Ai, caralho. Ai. Ai, ai. Para, para. Eu não vou tentar mais, não, velho. Parou, 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 parou. Tá, mas agora. Como é que eu entro? Eu nunca deixei eu entrar. Você não tranqueu? Não, eu não tranquei, não, velho. Ah, que parada é essa, mano? Ah, não, mano. Tem que dar uma acertada nesse caminhão. Nossa senhora. Pareceu um touro, velho. Essa porra. E se eu pegar outra empilhadeira? Será que eu consigo pegar outra carga? Consegue. Será, mano? Vamos ver. Consegue, consegue. Vai dar para botar no mesmo caminhão? Ah, não. No mesmo caminhão, não. O caminhão já foi até embora, mano. Cadê o caminhão? Eu falei para você que tem que ser rápido. Nossa, então deixa eu pegar aqui rapidinho mais um, cara. Mais um pedido. O seu motorista está a caminho de boa. Agora eu vou fazer de novo rapidão agora, hein. Vai, última vez, mano. Bora, vambora, vambora. Tá, eu vou tentar. Calma aí. Vou seguir seus planos. Você também sempre fez. Se ferrou, por que eu vou seguir seus planos, tio? Vambora, 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 vambora. Antes que o caminhão vá embora, mano. Segunda tentativa aqui, guys. Senão eu vou abandonar essa porra. O seu motorista chegou. Abri a parada, tá. E eu creio que eu tenho que abrir primeiro lá a parada. Por isso está dando isso. Pode ser que seja. O código deve estar falando. Primeiro você tem que fazer isso, seu burro. E eu não estou fazendo. Tá, cheguei certinho. Gostei. Agora eu só quero subir um pouquinho. Tá bom, tá bom. Só isso. Não precisa de mais nada disso. Só isso. Devagarzinho, devagarzinho. A gente vai. Devagarzinho, vai para frente. Isso, vai para frente. Devagarzinho, isso. Vai, devagar, devagar. Isso, garoto. Vai, vai, hein. Aí, certinho, pá. Linha reta. Vamos indo. Você está acelerando sozinho. Eu nem estou acelerando mais, hein. Vai. Já tirei o pé do acelerador. De boa, de boa. A gente vai ter que tentar na marra aqui, hein, guys. Vamos embora. O caminhão já foi embora. Você quer ver? O caminhão está ali, o caminhão está ali. Nossa, olha onde o caminhão ficou. No meio da parada. Vamos embora, vamos embora. Quase, hein. Vamos ver, vamos ver. Eu sei lá como é que eu consegui, hein, mano. Mas, aí. Está aqui ainda, tio. Está desgovernando. Meu Deus, o caminhão caiu, mano. O que é isso? O caminhão caiu na água. O que é isso, mano? O caminhão caiu aqui, velho. Fala aí, americano, para ver se ele responde. Hello, alguém aí? Hey, man. Deixa eu pular aqui para salvar alguém. Calma aí. Cadê o caminhão? Cadê o caminhão? Cadê o caminhão, velho? Nossa, o caminhão caiu aqui, velho. E aí? Caralho, já era o cara, velho. Achou, achou? Não. Nossa, mano. Me molhei todo, velho. Cadê o caminhão, tio? Meu Deus do céu, mano. Alguma coisa está errada nesse emprego, velho. Olha onde que eu deixei a parada dele. Vai cair a carga lá no mar, velho. É, galera. Eu ganhei 162. É, mano. Eu sei lá. Eu acho que... Tem que esperar um pouquinho esse emprego aí, tá ligado? Aparentemente, não é para trabalhar hoje, não, velho. Não, dá para ganhar um dinheiro. O maior problema é esse trem desgovernado. Então, mano. Aí que é, bro. Aí tem que esperar. As empilhadeiras estão com um probleminha aí, velho. E os americanos também. Olha onde que ele fez a entrega. Ah, vai ser esse cano de gás aí. Alguma coisa, velho. Cara, você jogou. Caralho, o caminhão zofo lá na água. Mas eu só sei que você tomou uns 39 socos, mano. Deixa eu te dar um papo. Ah, então. Mas para mim, não. Você é treinado, exatamente. Você é do UFC, né, velho. Com certeza. Pode crer, pode crer. Eu vou lá, mano. Eu vou ver outro trampo aí. Aham. Não, esse aí pode pegar para você se quiser, mano. Deixa eu ver se está dentro de um cara aqui. Não, velho. Estou com a minha aqui. Está de boa. Vou lá, falou aí. Falou. Vou tentar trampar aqui. Vai lá, seu trouxa. Você vai perder a vida nesse troço aí, mano. Você é louco, mano. Que emprego é esse, velho? Eu não sei se é emprego de empilhadeira ou se é de touro mecânico, velho. Olha o outro caminhão chegando, o dele, mano. O dele chegando, ó. Isso vai dar ruim, velho. Eu vou ficar aqui só para ver esse aí, velho. Isso vai dar muito ruim, mano. Fica vendo, fica vendo. Ele vai pegar a carga dele, ó. Ele vai bater no caminhão. Ops, o que ele vai bater, mano? Eu vou só limpar meu carro aqui. Só ver o que vai acontecer naquele troço ali. Calma aí. Fica vendo. Fica vendo lá no fundo, lá. Ele pegou a parada. Está vindo direitinho. Ô, louco. Ele já derrubou duas caixas. Duas caixas já caiu, velho. Duas caixas já caiu. As caixas estão caindo, mano. Pelo menos ele está conseguindo andar, velho. Ixi, já caiu outra caixa. Nossa, mano. Mas acho que ele vai conseguir, hein. Ó, ó. Bateu no muro. Vai conseguir, vai conseguir. Acho que ele consegue, hein. Aí, ó. Conseguiu, mano. Ô, louco. Aí sim, hein. Aí o cara foi bem ali. Achei que ia dar errado. Talvez o trabalho dê certo pra ele, tio. Mas pra mim não dá, não. Vambora. Caralho. Cê é louco, velho. Outro caminhão. O cara está trabalhando toda hora, mano. Isso dá uma grana, tá ligado. Eu ganhei 160... Cadê? Quanto? 163 reais. Pra pegar uma caixinha e botar dentro do caminhão, mano. Imagina quanto dá pra tirar. O cara ficar ali entregando 10 caixas, ele ganha 1.600, tá ligado. Isso em 10 minutos, tá ligado. Só se ele ficar um ano. Ele ganha em média mais ou menos uns 49 milhões, velho. Se você fizer a matemática correta e tal, não falha muito a pena. Talvez eu até faça uma segurança do pessoal que trabalha nesse local. Mas não nesse momento. Você se afastou muito do armazém e perdeu seu dono, tá? Eu não sou mais dono. Onde que eu tô vindo pra cá, mano? Onde que sobe? Onde é que eu tenho que ir? Tô perdido. Ah, eu tô perdido. Acho que é pra cá. Vamos ver, velho. Acho que é pra cá. Tá, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Se eu vou mostrar logo outro emprego. Será que eu faço aquele do fazendeiro, mano? Não, depois eu faço, né? Esse aí não deu, velho. Esse aí foi um osso. Talvez eu faça do fazendeiro, mano. Deixa eu ver aqui. Se eu decidir, eu volto com vocês. Eu tenho que ir no hospital. Fica na merda daquela empilhadeira lá. Deu ruim pra mim. Que deu aí? Que tá bancando? Aquele trem desgovernado lá. Foi só sair de lá que deu ruim de você, hein, mano? Consegui pegar um negócio, o bagulho começou. Aí é foda, mas vamos ali, vamos ali, mano. Eles vão ter muita denúncia disso aqui, esse hospital. O pessoal se machucando com aquela empilhadeira. Boa tarde, seu doutor. Então, doutor, é o seguinte. Provavelmente eu e ele também aqui, a mesma coisa. A gente tava na empilhadeira trabalhando lá e... A empilhadeira ganhou vida própria. Aí a gente começou a virar um touro mecânico e aí deu problema. Aí a gente tem que querer cair da empilhadeira. O seu também caiu? Tem de lá um espaço tratamento, sim. Aquele negócio tá parecendo um touro. Deixa eu tá carregando, não sei o que, na casa de fora. Acompanhe a extra marca lá. Sim, senhor, sim, senhor. Dá um remédio aí, senhor. Caramba. É farmácia não, irmão. Você quer me dar remédio, tio? Porra, vai ficar aquela mensagem lá embaixo agora? Nunca sai, velho. O meu nem ralei não, doutor. Foi mais mesmo... Eu tive que pular, né? Aí eu só... Ralei no chão, mas nada machucou muito, não. Não vou analisar o que isso. Senhor, acho que não é nada grave mesmo, não. Não, não. Nossa, aquele ali se deu mal, mano. Ele deve ter dado alguma coisa pra ele que a gente saiu, velho. Peguei essa gripe aí. Aí, doutor. Tá fazendo efeito já, remédio. Tá melhorando? Já. Acho que de capa branca não tá me descendo na mão. É o que? Não ouvi não, doutor. Ali, ó. Os dois em cima da máquina. Já tá liberado, tá? Sim, só um respirar melhor. Tô liberado, senhor? Ah, tá. Quando acabar a tratamento aí, você já tá liberado. Agora eu já tô sentindo minhas pernas normalmente, braço. Deixa eu passar um remédio aqui. Sim, senhor. Tá liberado já. Muito obrigado, bom trabalho pro senhor e pra senhora aí. De nada. Bom, hein. Vambora, vambora. Meu carrinho tá lá do outro lado, pá. Quem é? Quem é o palhaço aí no carro branco? As outras outras com quem? Sei lá. O cara tá te olhando aí, mano. Parece que te conhece. Deixa eu ir melhor. Pode ser dessa. Tá eu aqui, não, pá. Tá de vidro preto aí, pá. Esse carro aqui é meu, mano. Caralho, comprou agora? Não, eu comprei ontem, mano. Os caras ainda quebraram o meu carro ontem. Mandeira, hein? Onde é que crente? O Ford Fox? É, o RS. Caralho, carretão. O que é o palhaço que tá com uma BMW branca aqui, mano? Esse cara vai ficar encostando assim mesmo, mano? Ô, comédia. O que é, mano? O que você tá aqui, mano? Você não tava preso? Eu já tô liberado, né? Pô, eu já tô liberado. Meu Deus do céu. É, mano, o que é? O que é, mano? Desce aí com umas 49 AK aí, mano. Vamos fuzilar um carro branco. É a Maria. Não vai nem dar uma benção pro teu pai, não? Cala a boca, mano. Às vezes você já ia preso ainda. Beme, zona malada, hein, padrincelo. E aí, mano? Que que é, velho? Você tá acelerando aí na frente do carro, mano? Quem? A Maria. Ô, tô metendo um doido acelerando no meu carro, velho. E não é a Maria, não. Tá doido, velho. Qual é, velho? Qual era a gente que era a Maria? Tá doido, porra. Paradão do nada. Saiu pra pôrê lá o carro mesmo? Que que é? Que que é que falou aí? É brincadeira, velho. Não, é brincadeira. Não sabia quem era no carro aqui, velho. A gente que era a Maria, velho. Você tá fazendo o que aqui? Maria. Tô dando um rolê. Que que é esse palhaço aí? Eu dou o dobro. Dá o dobro no quê? Hum? Ô, DV. Fala aí. Ah, depois você me arruma um contato do patatiro lá, velho. De falar com ele. E aí? Tá testando o carrinho ali, carrinho bom aí, mano. Ah, mano. Você andou com ele? Andei. Sai o seguinte. Depois trabalha lá na empilhadeira lá. Tá dando dinheiro pra caralho, mano. Sério, mano? Sério, acabei de sair e dar dinheiro pra porra aquilo lá, velho. É mesmo? E trabalha facinho, mano. Facinho, facinho, tá ligado? Sem problema. Você vai lá, pega a caixa e bota no caminhão, velho. Tá tirando ali quase mil por cada caixinha que você bota dentro, velho. Caraca, velho. Sai de lá com um palho já, mano. Fiquei lá 10 minutos. Caramba. Vou dar um pulo lá depois. Pula lá e dá uma olhadinha pra você ver. Mal top, mano. Vai esperar. Ah, pode crer, pode crer lá. Pode crer, eu vou subir lá. Mas os caras estão querendo fazer alguma coisa. Falou, vai lá, mano. Vai ganhar a grana, hein, tio. Ô, patatina. Vai ganhar a grana, sim. Vai lá, nessa. Esse valor que eu te mandei aí de 360 mil, chegou na tua conta? Fiz bom, por quê? Ah, eu tenho que te passar a grana do negócio também. O quê? Se chegou, já era. Tem dinheiro pra caralho pra te passar aqui das vendas, velho. 14 mil. Dinheiro, hein, mano. Ué, não é não? Se você quiser, eu fico comigo, velho. Dá pra comprar um colete, né? Então, pronto, mano. Tô voltando aí. Tô usando, posso sair, bora. Tô voltando aí. Você tá na favela? Tô, pra inteirar aqui, né? Que boa. É, tô com 1 milhão e 300 mil. Boa, boa, boa. Aí, eu posso fazer uma pergunta? Cadê meu salário? O que que é? O que que é? O que que eu falei? Não sei o que que você falou. Tô com 1 milhão e 300 mil. Aí, tem que esperar o Paísão de baixo de 500 mil aí, que ele, cadê ele, pra eu me passar o dinheiro. Aí, eu vou limpar. Aí, eu vou dar o seu salário. Ah, pode cair. Eu tô voltando, velho. Calma, tem um cara falando aqui que a rua é pública, mano. É, traz aí as paradas aí logo, pra pegar logo, pô. Vem. Tô, irmão. Hum, fala. Onde? Não, calma aí. Fala. Pode deixar, velho. Pode deixar. Pode deixar, né, mano? Você vai ficar parado aí na rua pra querer roubar os outros, né, velho? Eu tô fitando você, aquele cara lá de cima de moto lá, ó. Querendo pegar os outros, ó. Eu tô fitando você, mano. O cara vai vir aí, hein? O cara vai vir aí, né? O cara vai vir aí, né, irmão? O cara vai vir aí, você vai meter o fuga assim, tio? Tá me ameaçando? Calma aí, você acha que esse carro aí em cima é mais rápido que o meu, é? Como é que é a parada? Como é que é o negócio? Quem passou de moto? Foi eu, quase me matou, viado. É, mas eu tô atrás desse carro branco aqui também. Me ameaçou do nada aqui o cara. Ai, trouxe. Eu tava atrás dele aqui, mas daqui a pouco ele tá lá na cidade e já era, mano. Eu não quero quebrar meu carro, não. Deixa quieto. Aquele lá tomou um sustinho, mano. Eu ia pegar ele. Ele tá fazendo emboscada com o cara aí da frente aí, de moto, querendo roubar os outros, mano. Eu tava indo atrás dele. Eu tava indo, mas só que eu ia quebrar meu carro à toa. Vazou o cara, mano. Vazou o cara da moto, velho. Você não ia pegar ele também. Tá querendo roubar ali, que a galera era, tipo... E aí, tá tão aí? Ah, mesmo. Não, o cara da moto não. Aí, irmão, eu quero comprar uns bagulho aí, mano. Vocês tão vendendo aí os bagulho aí? Pra acabar, pô. Quanto é que tá os negócios aí, mano? Quanto é que tá os negócios aí, velho? E essa toalha na cabeça aí? Tomou banho? Não, não, não. Faz isso não, faz isso não. Tá querendo ir aonde? Tá querendo ir aonde? Porra lá, táxi. Táxi, eu te jogo do carro. Tá querendo ir aonde? Fala. Não quero nenhum. Eu quero encher o saco. Você é idiota, mano. Oh, você que tava preso, você viu a parada nova que tem aqui? Não. Tem aqui. Vou mostrar pra ele aqui. Ah, se eu tô preso, eu não vou ouvir o nosso anime. Tava preso igual um palhaço. Agora você tem que ver o negócio novo que tem, né, mano? Ah, era pra tu ter ido também comigo. Coitado, você que é burro? Coitado. Você é o comandante, você esqueceu? O comandante que se dane, filho. Cadê? Eu vou mostrar aqui pra ele aqui. Vai ficar uma parada. Onde é que é mesmo? Na direita ou na esquerda? Na esquerda aqui, né? O que que é? O que que é, hein? Não, é um negócio novo, mas... A gente tem que organizar certinho pra fazer a parada, tá ligado? Ah, sei onde é que é, sei onde é que é. Mais pra frente. Tá. Tá aqui no baixo, mas aqui do lado B. Mais pra frente aqui, ó. Mais pra carretira? Ah, dá pra fazer, acho que dá, acho que dá. Sei lá, vai de cada um, né? Acho que é, é, aqui, 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 aqui. É, aí virando esse galpão aí, ó. É, é, é dentro do galpão, é dentro do galpão, sim. Essa aí atrás do galpão? Isso, isso. Acho que é atrás, mano. Calma aí. Não, não, calma aí. Não, não, calma aí. Não, não, ué, peraí. Ali, ali, ó. Quer ver? Aqui, ó. Aqui, achei ele aqui, ó. Sai do carro aí, ó. Ali atrás, sabe aquelas madeirinhas lá? Ali atrás, ali da casa ali? Vai ali pra você ver. Eles botaram uma paradinha nova. Gente, vamos me zoar. Sério, sério, sério. Eu tô, mano, eu tô de acabo, vou ralhar esse carro. Eu tô te dando papo, mano. Vai logo. Seja bem-vindo aí, mano, tá ligado? Pela sua cana aí que você tomou. Tenta botar a pé aí de boa. Calma aí, uma agredida aí é do ladinho, pô. Só sem voltar correndo aí, mano. Tá ligado, mano. Tô trocando de roupa aqui, peraí. Não, não dá muito pior. Cara, eu vou voltar lá, senão ele vai ficar puto pra caralho, velho. Cadê ele, cadê ele? Cadê tu, velho? Cadê você, velho? Chega aí. Eu acho que ele tá ali. Caralho, daqui a pouco ele vai me tirar do carro e vai deixar eu aqui. Nada disso. É só tô trancado. Bora, mãe. Tá aqui, caralho. Cadê tu? Mete doido não com esse troço, hein. Cadê a carro? Vai, porra. Nossa, eu vou ficar chutando, vou deixar você aí, mano. Na parte de trás aí, mano. Na parte de trás. Aí, mano. Parte de trás, mano. É a parte de trás, caralho. Não tem como não, acho. É a parte de trás ali, mano. Tá assim, tá aberto aí. Peraí, eu tenho que entrar na frente. Mas tinha parada mesmo, parada não. Só que os caras acham que coisão. Aqui, ó, patô. Olha aqui, ó. Chega. Bota o cinto aí, mano. Essa estrada aqui é meio louca. Olha aqui pra lá. Olha aqui pra trás, patatinho. Tem uma bosta, né? Olha aqui pra trás, ó. Coitado. Rapaziada, presta atenção no ilegal aí, ó. Gabriel Silva na Grove. Pegou a visão aí? É, essa Gabriel Silva a gente tem que pegar, hein? Não sei o que vocês estão fazendo aí, mas eu tô ocupado agora, tá ligado? Ah, dá pra ir lá investigar se o cara tá lá mesmo. Bora ir de AK lá, patatinho. Vou mandar os caras lá. Vê alguém aí. Vai com ele lá. Alguém ir lá. Bora lá? Nós três? Não, mas vocês estão armados. Melhor aguardar, né? Só pra investigar. Vai embora? Investigar, mano. Tem cara de IPF. Mas você vai ficar armado mesmo? Você tá de AK? Não tô de AK, não. Tem esse sinto. O outro aqui. O outro. Bora, tô zoando, pô. Bora, bora. Tá armado não, né? Vou tirar a massa. É que vocês estão com a roupa daqui do morro, né? Sei lá. Vou tirar aí, tirar aí. É melhor tirar, né? Eu tava naquela minha casa, meu fã. Coitado. Bora, vamos ver esse tal de Gabriel Silva, mano. Fala, né, Dedo? Como que eu faço, gente? Eu preciso de vender, tá ligado? Eu quero vender os bagulho aí. Eu tenho que processar antes, né? Caralho, você tá perdido, mano. Vai consertar carro, mano. Não. Tá um pacado do caralho. O cara nem é daqui, quer ver. Porra, cara, todo perdido. É mecânica, não sei o que, mano. O cara nem é mecânica que vem na favela falando que é daqui. O cara que é bebê, mano. Vamos correr. Bora, rouboar. Tira a massa que eu faço a bosta. Fecha o vidro de trás aí, mano. Tá mexendo com um cara de palhaço? Saber que essa resposta não é pra nós, né? O carro tá meio sujo, né? Não, mas é assim que é bom, né? Camuflagem, né? É um pai de bosta. Vocês estão de cinto, né, mano? Não dá a tia doida, não. Tem cinto aqui atrás, mano, esse carro velho aqui, mano. Pera aí. Carro velho. Tem nem mango direito, toda rasgada. Pô, tem um cinto aqui atrás, mano. Que porra é essa? Que volante dele cantando ferro velho pra botar no carro. Eu vou te dar o papo, mano. Tem um emprego que tá dando muita grana em empilhadeira. Depois vai lá dar uma olhada pra vocês verem, mano. Fiz um testezinho, ficou até sem graça, mano. Ganhei muita grana. Ganhou, né? Ganhou, né? Deve que ganhou. Ganhei... Tá ganhando mil reais por caixa, velho. É, e eu sou o Batman. Ah, então tá de boa, então. Tá de boa. E o conto só? E o conto, cada caixa. Aí você bota em um minuto? Não, bota. Não ganha mais dinheiro do que você morar na Nova Zelândia, velho. E não pode ir nada mais esquisito. Então, falaram que tem emprego aí, né, de eletricista. Esse negócio seguindo por aí. Depois a gente pode fazer isso aí, mano. Nós tá aí só pra ver como é que é, hein. Bora aí. Vai que, tipo assim, a parada é o seguinte. Eu consegui lá, quase consegui abrir empresa lá, hein. Aquela empresa de segurança, tá ligado? Aí eu preciso conhecer todos os trabalhos pra eu saber quanto eu vou cobrar, mas aí também, né, tem aquele esquema que a gente acha que eu tava lá, tá ligado? Mas, a empresa é seco limitado. Aí se vocês quiserem depois dar uma olhada... Pô, passou um carro por nós, você viu? Eu posso ligar o radinho da JBL aqui? Não, não. Liga aí, é o palhaço ali, ó. Ele que faz aquele trampo ali, ó. Aê, aquele carro ali, ó, eu acho. Hã? É, é... Não. Bora, bora, foca, 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 foca. A gente já tá chegando no local, mano. Quando a gente chegar lá, a gente vai tá lá, né, mano? Não, não. Não, não. Sem música, sem música, sem música, mano. É aqui, ó, os caras de moto lá, ó. Vamos tentar comprar alguma coisa aqui, tá ligado? Vamos tentar comprar alguma coisa, calma. Entra na minha, hein. Não, não. Esse cara aqui, esse aí que tá vendo as paradas aí. O cara tá achando que ele vai roubar. Ô, irmão, ô! Ele tá achando que a gente vai roubar ele, mano. Nossa ideia. Vai até bem, vai até bem. Vamos ver, ele tá fugindo, hein, mano. Bora dar um sustinho. Ah, ele não vai parar não, mano. Será que é o cara que a gente tá atrás? Diz ele que ele vai me fugir com aquela moto dele, né? Nossa, por cima. Aquela moto lá não faz nenhum sentido tá correndo tanto assim, véi. Que porra de moto é essa, véi? Aquele é esse cara, mas ele vai parar não? Vai, continua na reta, palhaço. Ele tá empinando, mano. Beleza, né? Cadê o cara, véi? O cara é fodão. O cara consegue empinar a 200 por hora. Eu vou dar uma encostada nele, hein, se ele não parar, irmão. Não, dá um ratão, dá um ratão aí. Eu vou dar uma encostada nele. É o que tá vendo o palhaço, né, mano. Ele vai aprender a parar de empinar na frente. Fica apertando o boost aí do carro, vai ficar memorizando. Vai parar não, irmão? Hã? Qual que é o seu nome aí? Qual que é o seu nome aí, véi? Por que que você tá correndo aí, irmão? É, mas tá fuso, né? Com medo, né? Com medo? Tá empinando igual um palhaço aí, mano. Qual que é o seu nome, irmão? Ué, rapaziada. Vai falar não? Pode me chamar pro GP. GP? Eu tenho uma... Você é o que? Gabriel o palhaço? Não, tem mais nada comigo, tá, mano? É Gabriel o seu nome? É, Gabriel o seu nome. Eu entreguei pro outro, mano. Gabriel o quê? Ode pá tá na minha casa. Ode pá tá na minha casa. Eu não tô entendendo, véi. Mas é porque o... Tem um cara aqui que... Gabriel... Gabriel o quê? Seu nome? Por uma Glock com 100 municípios. Oi? Gabriel o quê? A gente vê essa parada aí. Gabriel pica? Isso. Mano, fica quietinho aí no radinho, por favor. Radinho? O cara tá com radinho aí. Você era daquele movimento lá, mas você tava vendendo alguma coisa lá? A gente tá querendo comprar não. Ninguém tá querendo pegar não, véi. Tá querendo comprar o produto lá, véi. Você saiu correndo. Mas eu tenho pouco aqui, mano. Quantos? Quantos você tem? Só 32. Ah. 32? E qual é o negócio? Eu acho que tem mais aí. Da branca? Da branca. Demorou, demorou, tio. Mas você tem o quê? Só 32 mesmo? Ah, nós tava querendo... Mas tá aqui com você? Ah, aqui não. Tá em outro lugar aí. Acho que tava lá na PK. Ah, tá lá? Então, pô. Vai ter que pegar, né, mano? A gente vai entrar lá assim, né? Acabei que eu vou falar com ele. Demorou, demorou. Onde que a gente pode se encontrar pra pegar esse negócio? Ah, eu vou ver se eles... Vai lá na PK. De boa, de boa, de boa. Vou... Vou ficar aqui na cidade, mano. Vou ficar ali perto da praça ali, só esperando você. Fala? Ah, tá. Cara de falhaço, velho. O cara tá com... O cara tá guardando o produto. O outro branco aí na favela, hein? Ele vai aí pegar, hein? O cara de moto, hein? Mano, ele é comprador na sua lá, mano. Ele tá comprando o outro. Ele tá... Mas tá guardando lá? É isso? Ah, acho que é. Caralho, hein, Coelho. Ih, Coelho, segura ele vem isso. Agora ele vem da droga. E pode isso? Ah, é. Tá aqui ainda, viagem, não. É com você. Cara, é com os dois, hein? Por hora do braço. Pera aí, pega ele. Na próxima eu derrubava ele. E que o pai não falou sobre pistola? Você tinha duas pistolas pra alguma coisa. A gente tá aqui na cidade. Mas o que vocês tão falando do... Ah, eu já não sei, eu já não sei. Pô, lugar de palhaço, hein, mano? Então, guys, é o seguinte. A gente vai terminar o vídeo por aqui. Vai nós três fazer o emprego de eletricista, mano. Vai fazer nós três o emprego de eletricista. Isso vai dar ruim, mano. Vai, paizão. Então deixa aquele like, compartilha amanhã. A gente vai mostrar pra vocês esse emprego. Que eu tenho que testar, velho. Eu tenho que testar. Depois a gente vai fazer outras coisas. Então valeu, falou. Até o próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho